Pessoal, cálculo vetorial divergente de um campo vetorial é o tema dessa aula. Então, nós temos a definição de divergente de um campo vetorial definida da seguinte forma. Seja a função vetorial, aqui, ó, definida, nós temos aqui a componente X, a componente Y e a componente Z dessa função, né? Ou seja, aqui é uma função no R3. Então, ela vai ter um campo vetorial definido em um determinado domínio. Então, se existe e se são contínuas as derivadas dessa função no ponto, na função 1, essa aqui é a função 1, né? Essa é a 2, essa é a 3. Se as derivadas são contínuas, quer dizer, elas existem, né? Não existem as derivadas para essas funções. Então, podemos definir a divergência de um campo vetorial, F, F é a função principal, denotada por div, ou a gente vai ver outra anotação, como a função escalar, ou seja, você vai ter uma função vetorial virando escalar. Pronto, é só achar a derivada dessa função na direção X para F1, na direção Y para F2, e na direção Z para F3. Se eu tenho apenas no R2, não teria esse termo aqui, que seria o Z. Então, eu posso escrever esse triângulo de cabeça para baixo como anotação de divergente. É, essa letra aqui, esse operador, então, esse aqui é o operador divergente. Então, por que isso? Porque nós vamos usar o divergente em várias situações. Então, não vamos escrever, usar a abreviação DIV. Vamos usar esse operador. Então, aqui também a forma de representar as derivadas, né? A derivada no vetor I, no vetor J e no vetor K. Essas derivadas em relação às suas correspondentes funções. Então, é uma das formas de representar. Quando usamos essa simbologia, entendemos que o produto, a derivada parcial em F1, representa a derivada de F1 em relação a X, por exemplo. E sucessivamente na direção em relação a Y e na relação de Y, né? Também. E na relação de Z. Então, aqui é uma forma também de mostrar o operador. Só que aqui fica claro quem é o operador, né? O operador é esse aqui. Então, posso até reescrever quem é o operador. Vai ser o quê? A derivada em X de I, mais a derivada em Y, mais a derivada em Z. E aí os vetores unitários estão aqui indicados. Então, esse é o operador e aqui tem as funções. Então, você tem o divergente representado dessa forma também. Bom, aqui tem um exemplo simples, dizendo simples, porque para calcular, vamos fazer apenas derivadas parciais, né? Então, vocês têm como calcular o campo. Lembrando que foi dado aqui um campo vetorial e eu estou pedindo aqui o nosso divergente. Então, no caso, a gente pode usar até a notação com o operador da função. Então, nós vamos fazer as derivadas parciais, né? De 2X a 4 em relação a X. Essa aqui é a primeira. Né? Está na direção I. A segunda. Na direção Y, né? Mais a terceira derivada aqui. XYZ é a função 3. Na direção. Então, aqui seria o F1, F2, F3. Aqui é para I, para J e para K. Então, essas derivadas parciais são fáceis de encontrar, né? 2X a 4 em relação a X, ó. Só 8X ao cubo. Então, vamos gerar esse escalar aqui, essa função escalar. Não mais vetorial. O divergente vai me dar uma função escalar. É a derivada de E elevado a XY em relação a Y. Aí tem que usar a regra da cadeia, né? E elevado a XY, a derivada dela é ela mesmo, vezes a derivada de X vezes Y, em Y ainda. Estou em Y. Então, eu posso colocar. Já, já a gente termina. Aqui, a derivada de XYZ em Z. Então, XY são constantes. Então, a derivada de Z é 1 em relação a ela mesma. Então, fica XY. Fechando aqui, nós vamos ter que só terminar aquela derivada aqui da regra da cadeia. Né? Que E elevado a XY vezes a derivada de XY em relação a Y. Eu poderia ter escrito aqui também, ó. Então, em vez de usar a linha, eu escreveria a derivada em Y. E apagaria essa linha aqui. É outra forma de representar, né? Poderia apagar essa linha aqui. Para representar essa questão. Então, nós teríamos derivada de XY em relação a Y. Você sabe que agora o Y, o X é uma constante. Então, vai ficar X, E elevado a XY vezes essa derivada de OX. Mas, fechou aqui, né? XY. Se eu quiser fatorar o X, vai ficar 8X ao quadrado, mais E elevado a XY, mais Y. Então, mas aqui já estaria completo o nosso cálculo divergente. A propriedade que nós podemos destacar, né? As duas aqui, são duas propriedades. E são que o divergente da soma é a soma dos divergentes. E que o divergente de um escalar por uma função é o escalar vezes o divergente da função. Mais o gradiente. O gradiente é outro conceito. De H vezes a função. H aqui, no caso, é o escalar, né? O escalar, em termos de função escalar, né? O função escalar. Então, não é exatamente um número, mas sempre uma função. Então, nós temos essas duas propriedades. Voltando para essa questão, nós temos como fazer em alguns softwares. Então, tem aqui um para a gente ver. Que é o Wolfram Alpha. Já está aqui na página, ó. Você pode buscar aí, alguma ferramenta de busca. E aqui você coloca esse comando. No caso aqui, essa página, vou reiniciar ela. Ela veio já com o modelo padrão aqui. Eu coloquei para o componente X, 2X à quarta, como nós fizemos. Segundo componente, E elevado a XY e o terceiro XYZ. Pedir para ele computar aqui, ele já mostra aqui o cálculo. Divergente de 2X à quarta, E elevado a XY XYZ. Ou ele usa a anotação do operador e automaticamente deu o resultado aqui. Nesse caso aqui, ele não mostra o cálculo. Ele só mostra o resultado. É uma chance aí de você conferir se o resultado está ok. Então, falamos aí do divergente. Que tem uma interpretação física interessante. Quando você analisa na mecânica dos fluidos, usando a equação da continuidade, você vai ver que quando o sinal do divergente é positivo, o fluxo está tendo uma variação positiva da densidade, por exemplo. Então, tem várias aplicações. o nosso divergente de uma função vetorial. Lembrando aqui, que é uma função vetorial, ela aqui no R2, ela tem essa característica, né? De estar, vamos dizer assim, um campo de vetores, modelado por funções vetoriais. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.